Olá, esse é mais um vídeo onde eu selecionei as 5 coisas mais importantes da novela que vão acontecer nos próximos capítulos. Lembrando que é uma seleção minha, onde quero ir direto ao ponto e não ficar postergando tanto o vídeo pra vocês. Mas antes, já sabe, dá aquele like no vídeo, se inscreva que tá perdendo muita coisa se não é inscrito e compartilha em suas redes sociais se possível. Agora que está tudo ok, vamos ao vídeo. Mirella vai desmascarar Gabi. Gabi e seus amigos fizeram uma festa na escola pra colocar Mirella em apuros com a direção do Ruth Goulart. Mas Mirella vai conseguir pegar Gabi no pulo e vai desmascarar a menina para a diretora Ruth. A máscara de boazinha da moça finalmente vai cair pelo visto. Fernanda vai morar na casa de Cláudia. Os meninos do clubinho finalmente conseguem dar um jeito de não perderem o clube e convencem Fernanda a alugar a casa na mão de Cláudia. E isso é feito. O amado clubinho finalmente está a salvo novamente. Brenda é roubada pela gangue de Falcão. Brenda acaba sendo roubada pela gangue de Falcão. Jeff descobre que foram eles e vai atrás dos culpados. Mas ele se mete em uma enrascada. Gleice então é obrigada a chamar a polícia para salvar seu filho. E o cerco provavelmente deve se fechar novamente para Falcão e sua gangue. Sophie desconfia que Sté seja um robô. A professora Sophie repara nos comportamentos e maneiras estranhas de Sté. E chega à conclusão que talvez a menina seja um robô. João volta ao Ceará e sua mãe lhe revela um segredo. A coisa mais importante dos últimos tempos na novela provavelmente é essa. João volta ao Ceará para visitar sua mãe doente e ela acaba revelando um segredo a ele que escondeu sua vida inteira. Se você quer saber qual é esse segredo, provavelmente fiz um vídeo e vou deixar na descrição. E no final também deixa aqui. Só clicar e acessar. Bom, fica por aqui mais um apanhado dos principais acontecimentos que virão na novela nos próximos capítulos. E aguardem que terá vídeo sobre os bastidores da novela logo logo, hein? Um forte abraço e a gente se vê no futuro. Um forte abraço e a gente se vê no futuro.